Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou usar uma cera, uma cera capilar que é muito vendida no mercado e vamos ver se realmente essa cera é boa. Queres saber? Então vem comigo! Esta é a cera. Se vocês conseguem ver bem. Esta é a cera que é vendida no mercado. Já vi outras meninas crespas também a usarem. Dizem que é muito boa. Dizem, né? Mas vamos ver realmente se ela é boa. Uma consistência assim. Sua consistência assim. Bem... Bem durinha, né? Não sei se assim dizer. E vamos ver realmente se... Se ela é boa. Ela é transparente. Então eu vou pegar aqui no meu cabelo. E vamos ver o que é que ela é boa. Se ela é boa ou não. E vamos ver o que é que ela é boa. Vou usar o atacador para fazer o penteado dos magas cérebro. Esse afropofo é o penteado de magas cérebro. E a pessoa acha que apertam de uma certa forma. Também não apertava bem. Porque seria bem dodado. Mas isso faz mal para o cabelo. Então eu não aconselho ninguém a fazer isso, hein? Ok. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, hein? Eu não aconselho ninguém a fazer isso, hein? Pois é, baby Oh, pois é, baby It's a night in the room Oh, pois é, baby It's a night in the room Push, baby Get the lovin' through What is it like? The dream of a crazy Push, baby The dream of a crazy Yeah Pusha, baby Pusha, baby Pusha, baby Pusha, baby Pusha, baby Pusha, baby If the night is true Pusha, baby Pusha, baby Pusha, baby Pusha, baby Pusha, baby Pusha, baby Também não sei fazer muito bem isso Mas já Agora vou pôr O lenço Expresso, cara E vou dar a minha opinião relativamente a isso Isso é bom assim, não é bom Até já Como vocês poderam ver Eu não gostei do resultado Não gostei da cera Deixa o cabelo meio assim que embraxado Parece ter uma caspa falsa Não gostei também porque não fixa assim tanto Há lados que fixou Mas há aqui lados que Depois começa a sair Não fixa assim tão bem Não é tão duradoura E eu acho que não vale a pena Não vale a pena comprar Dá-se uma caspa falsa Já não vale a pena comprar Não gostei Nota zero E é isso Então ficamos por aqui no vídeo de hoje Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí